Estava tão trisão e quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo, estremeceu Os meus amigos falam que eu já estou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou Sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui no Nordeste Sabe se não existe o seu cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, 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 é amor É amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Isso é somente ela que me satisfaz Isso é que eles falam que sou O sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabe se não existe o seu cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simbora, simbora Simbora, canta Bahia Ai, 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 ai Ai, 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 amor É amor